Já lembrou? Estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você Espero, amorzinho, que o meu carinho por você não seja em vão Lhe entrego de presente minha vida, meu destino e meu coração Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você Espero, amorzinho, que o meu carinho por você não seja em vão Me entrego de presente minha vida, meu destino e meu coração Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você Amar você? 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 Amar você Amar